Já acabou o dia nela. Já acabou, Jéssica. Olha o queixo. Pergunte a ela, já acabou? Não, é só para si mesmo. Posso dizer uma coisa que a Ruben estava a dizer? Porquê é que vocês não manteram palmas mais rápido para acabar? E não estar a dizer? Tu tavas com ciúme? Olha, Ruben, eu não sou de intrigas, mas havia a tua cara e tu tavas assim... Tava mesmo? Tu tavas a ver e tavas assim. Não foi, Rui? Já falei com ela, tipo, está tudo tranquilo. Somos amigos, não, não? Sim, somos amigos. Então, foda-se. Eu acho que estamos aqui esperando uma situação de veras percolitante. Percolitante. Adoro essa palavra, de veras percolitante. Mas afinal, que há trabalhos aqui? Não, mano, ela é minha amiga só. Temos complicidade. Cara, acho que foi um resto ali, viu? Por nada, não? Sim, complicidade. Com o resto, tu andas a ver tudo. Ah, Jéssica. Não é que eu estou olhando ela por dentro ali. Não vejo primeiro o índio, senão vai ficar lá e vai sujar a cabeça. Sol, gostaram? Gostaram. É uma espécie de saiava. Obrigado. Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigadinho. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão.